Este ano as oliveiras produziram a azeitona na zona das abas, por isso a poda vai incidir nessa zona. Quando foi no acto da apanha da azeitona, os ramos verticais que tinham a azeitona foram eliminados, foram retirados. Ficando assim só os ramos que este ano não deram a azeitona. Para evitar a propagação de doenças, podemos utilizar para desinfectar as ferramentas álcool etílico. A poda este ano vai incidir sobre as abas e sobre o interior da copa. Ao eliminar-se as abas que deram azeitona este ano, e ao limpar a copa, irá permitir que no ano que vem a reventação seja na zona da copa. Permitindo assim, se os ramos que estão na vertical derem bastante azeitona, eliminar estes ramos e a copa já estar de forma a que no ano a seguir também frutifique bem. O facto de limparmos o interior da copa, irá permitir que, agora no decorrer do próximo ano, rebentem 9 ramos que vão substituir os ramos que frutificarem no ano. O objetivo deste tipo de poda é manter a continuidade da produção da azeitona, evitando aquelas podas severas que fazem com que no ano a seguir não haja produção e haja uma reventação exagerada. Aparam está no ano, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo. O Aparam está no ano, sem medo, sem medo. Perciparam-se, sem medo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.